Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, estou aqui com algumas ferramentas aqui da Annel, tá ok? Como vocês podem ver aqui, só ferramenta top de linha, tá? E eu quero mostrar aqui pra vocês, pessoal, essa daqui eu já mostrei pra vocês, tá? A gente está usando ela direto, tanto para parafusar, tá ok? Quanto também pra poder fazer várias coisas com ela, a gente está utilizando essa daqui direto. Só que hoje eu quero mostrar essa daqui pra vocês, tá? Essa daqui é essa daqui da caixa, tá? Vou pedir o Rodrigo pra filmar aqui, ó. Ela é a TSD1848LI solo, tá? Essa ferramenta aqui, como vocês podem ver aqui, ó. Ela tem um punho aqui, ó. Que você pode colocar ele, tá? Com facilidade, tá ok? Então, rosquei aquele aqui. E ele serve tanto pra direita quanto pra esquerda, tá pessoal? Você pode colocar ele de qualquer um dos dois lados, tá bom? Então, olha só, pessoal. Ela tem a função martelete, tá? Martelete, parafusar e furar somente, tá ok? Então, ela tem essa função de martelete, tá ok? E vocês podem notar, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que quando ela está na função martelete, ela faz isso, ó. Quando ela está na função de só parafusar, ela não faz isso. E nem quando ela está na função só furar, ela também não faz aquilo que ela faz na função martelete. Tá ok? Então, a gente vai fazer um furo ali, por quê? Pra poder testar a nossa máquina aqui, tá ok? Como vocês já sabem, né? A gente está cansado já de falar, tá ok? Pede o Danilo para falar lá embaixo. Então, pessoal, como vocês já sabem, a linha Power Exchange, né? Porque ela usa uma só bateria, serve para todas as ferramentas. Então, a gente vai pegar essa bateria aqui, vamos colocar aqui, tá ok? Encaixou aqui, ó. Tá funcionando, tá? Ela aperta somente aqui na mão, você consegue dar o aperto. Ela tem uma luz de LED aqui, tá ok? E vamos testar, ó. Tá, dá pra furar. Pessoal, aqui nessa obra aqui, a gente vai fazer aqui uma parede aqui. Vamos ter que abrir uma porta aqui, tá ok? Que aqui vai ser outra sala, tá legal? Eu vou testar aqui, tá? Eu estou com o meu martelete da Eroco, tá? Esse daqui, sem dúvida nenhuma, é show de bola. Esse aqui é macho pra caramba, tá ok? Mas a gente vai testar agora essa daqui, tá? Me dá uma ajuda aqui, o... Moacir, o Moacir é a nossa amiga aí, ex-aluno do curso. Está aqui nos ajudando aqui nessa obra, tá? Bota aí na marcação aí pra mim, Moacir, fazendo um favor. Essa marcação aqui, Rodrigo? É, pra chutar os dois. O Mutante não meiga assim. Duas marca aí, ó. De um lado do outro. A que está passando um lado do outro é só uma placa. Tá, tá ok. Então, pessoal, a gente vai furar, tá? Sempre procurar furar na junta, tá? Não furar no meio do... Do piso, pra não estragar o piso. Tranquilo, tranquilo. Fura lá. Moacir. Pegar lá, Rodrigo. Pessoal, show de bola. Show de bola, como vocês puderam ver aqui. Presta aqui, Moacir. Como vocês puderam ver, realmente funciona o martelete e realmente ela fura. Furou tanto o laço quanto furou o piso aqui. Então, a gente agora vai parafusar ela aqui e terminar de furar. Mas fica a dica aí pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição o link onde você pode ver essa furadeira, parafusadeira e ver todas as outras ferramentas da linha Engel, tá ok? Conta aí com o seu like. Conta aí com a tua ajuda pra fazer esse canal crescer. Um abraço aí pra família Loucos por Drywall. Tchau. 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 Tchau.